Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui hoje pra falar sobre O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, a nova série aí da Amazon, que é uma adaptação, eu sempre repito com bastante aspas aí, das obras de J.R.R. Tolkien. Uma adaptação que foi carinhosamente aí apelidada pelos fãs, ou ao menos aos trolls, os chamados trolls que criticam a série de Wokefic, que é uma mistura aí de fanfic com lacração. Bem, tô vindo aqui atualizar vocês porque algumas pessoas já assistiram os dois primeiros episódios da série, e como vocês já podem ver, né, cara, aquela galera que faz parte do Nem Vi, Já Mei. É assim, eu nunca vi uma pessoa ser convocada pra assistir uma prévia de algo e falar, olha, é um lixo, não assistam, entendeu? Nunca vi isso. Mas enfim, a gente tá tendo algumas reações já na internet, e é isso que eu vou mostrar pra vocês, porque tudo tá formando sempre a mesma narrativa, que é falar que essa é a história que Tolkien nunca escreveu, olha, tá melhor que o livro, enfim, tem alguns imbecis que estão tendo audácia de falar coisas nesse sentido, e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, beleza? Mas antes da gente continuar, eu vou atualizar vocês também a respeito aqui do vídeo anterior que eu fiz, que eu fiz um vídeo mostrando a reação aí dos fãs ao redor do mundo, ao trailer final que foi divulgado pela Amazon, e eu mostrei que no mundo inteiro tava tendo mais dislike do que like, que o trailer aí tava sendo negativado praticamente no mundo inteiro, menos no Brasil. E agora isso mudou aqui, os fãs mandaram um recado aqui no Brasil também, pra Prime Video Brasil, e agora o trailer tá com 15 mil dislikes e 6.2 mil likes. Então aqui também tomou o Rachel tremendo, tá mais que o dobro aí de dislikes, então os fãs aqui deram resposta também pra Amazon, então assim, parabenizar os fãs brasileiros aí, cara, por esse incrível feito em tão pouco tempo. Mas enfim, voltando aqui ao assunto principal, eu vou lembrar pra vocês que quem acompanha aqui o canal sabe qual é a narrativa aí, tanto dos showrunners, quanto de todas as pessoas envolvidas nessa série, que eles sempre dão declarações nesse sentido. Essa matéria aí é do site CBR, que foi publicada no dia 11 de fevereiro, e aqui diz o seguinte, ó, Showrunner de O Senhor dos Anéis chama a série de Romance que Tolkien nunca escreveu. A série Rings of Power assume uma enorme história de origem da história de O Senhor dos Anéis, que nunca foi totalmente contada pelo autor J.R.R. Tolkien. É isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, porque tudo faz parte da mesma narrativa, nós tivemos vários outros tipos de conteúdo também, tanto aqui quanto nos nossos canais parceiros aí, que falam pessoas do elenco, que dão declarações do tipo, olha, é assim que as pessoas, que as novas gerações vão conhecer Tolkien, é assim que elas vão passar a lembrar de Tolkien, que será através da série, etc. E isso é tão verdade que tem gente assistindo a série e falando absurdos desse tipo, como o próprio Neil Gaiman. O Neil Gaiman aí, que é o autor de Sandman, ele falou que ele foi um dos que foram assistir aí, né, cara, a série. Só algumas pessoas que são ligadas ao mundo do entretenimento, né, cara, influenciadores, pessoas ligadas à imprensa, que foram convocadas aí, convidadas, no caso, pra assistir a série antes. E ele disse basicamente aqui, ele disse o seguinte no tweet, deixa eu traduzir aqui pra vocês, ó. Muito, a pessoa perguntou, ó, espere, então como foi Rings of Power? Perguntando pro Neil Gaiman como é que foi assistir a série, ele respondeu, muito, muito divertido. Lembro-me de comprar o Silmarino quando ainda era um colegial, quando foi publicado, e não ser a precoela que eu esperava. Esse é o tipo de coisa que eu queria experimentar naquela época. Vou assistir a série inteira quando ela cair com entusiasmo. Então assim, ele já tentou se corrigir depois aqui, ó, e para as pessoas que se perguntam o que aconteceu a seguir. Fazendo thread aqui, cara, pra tentar se justificar, mas esse tweet aqui nitidamente é desrespeitoso com o Silmarino, com as obras de Tolkien, e qualquer fã sabe disso. E o Neil Gaiman é uma figura patética, cara. Ele é um cara, assim, eu não sei nem como é que esse tweet ainda tá aí, ele não apagou, porque ele é sempre assim, ele escreve coisas polêmicas, ele se arrepende e apaga, e volta atrás, entendeu? É isso, ele é apenas um covarde, o Neil Gaiman. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Vou mostrar aqui a matéria, ó, essa matéria do site Cabana do Leitor, e diz aqui o seguinte, ó. Neil Gaiman diz que Johnny Depp não provou inocência. Neil Gaiman disse ainda que Johnny Depp ainda é o spam... Enfim, não vou falar a palavra, senão é muito sensível aqui pra plataforma. É, de esposas no tribunal inglês. Vou pegar só as aspas aqui do Neil Gaiman, beleza? Absolutamente, eu não estou vendo que qualquer inocência foi provada aqui. De acordo com os tribunais do Reino Unido, ele ainda é um encanador de esposas. E esse julgamento não foi anulado pelo processo civil dos Estados Unidos. Então ele deu essa lacrada aí no Twitter, porque só o que ele faz é isso, cara. O Neil Gaiman só quer mandar biscoito pra lacradores de Twitter pra fazer o seu público, né? Pra criar uma fanbase, digamos, de lacradores. E eu dei a resposta lá pra ele nesse tweet. Falei, quando você é adolescente, tudo que o Neil Gaiman fala parece ser muito inteligente, fazer todo sentido, porque você é burro. Ele voltou atrás e apagou o tweet aí. Porque, assim, pra que esse cara foi se meter aí nesse assunto Johnny Debson? Ele nem sabe, cara. Tá escrito aqui, ó. Esse tweet foi excluído pelo autor do tweet. Então, ele mesmo voltou atrás. Ele não mantém as coisas que ele fala. É por isso, cara, que eu tenho, assim... É uma das figuras mais decepcionantes que eu tenho na vida. É o Neil Gaiman, cara. Vou mostrar pra vocês outro tweet aí que eu tenho que mostrar uma imagem. Porque ele também apagou esse tweet, cara. E é por isso que ele é um ser desprezível, cara. Porque não é apenas um tweet, é uma declaração. É uma visão da coisa. E tudo bem você mudar de visão, mudar de opinião. Mas pra que você apaga o tweet e depois você não fala que você mudou? Você simplesmente finge que isso nunca aconteceu, entendeu? E aqui ele tá falando sobre a caracterização de personagens e adaptações, né, cara? Como isso deve ser feito na adaptação de um livro pra uma obra em live action. E aqui ele diz o seguinte. Sim, mas a fanbase são fãs. E eles gostam do material original porque é o material original que eles gostam. Então, se você fizer algo diferente, você corre o risco de alienar os fãs em uma escala monumental. Não é Batman se agora é um jornalista com, sobretudo, amarelo com um morcego de estimação ou um morcego de pelúcia. Mais ou menos assim, né, cara? Enfim, é essa tradução que eu tive que fazer aqui porque eu tô usando uma imagem e eu não usei aqui o Google Translator. Então, assim, pra vocês verem, essa era a opinião do Neil Gaiman. Então, ele era a favor de que você se mantesse fiel à obra, né, cara? E ele mudou isso completamente. Tanto que ele agora fez isso na sua própria obra. Ele mudou isso em Sêndimo na adaptação. E é por isso que muitos fãs aí estão insatisfeitos com essa adaptação. Inclusive, não tá tendo muito bom resultado. Como eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Autor pede que fãs maratona em Sêndimo para que a série não seja cancelada. A plataforma só liga para as pessoas que fazem maratona, explicou o autor. E isso é mentira, tá, pessoal? O que a Netflix mede são as pessoas que estão assistindo a série até o final, que não estão dropando da série. E o que eu percebi aí, que estão alegando, né, da Netflix, é que muita gente não tá assistindo Sêndimo até o final. Tá dropando na metade, como foi o meu caso, cara. Eu só assisti Sêndimo até a metade. Tem muita gente pedindo pra eu fazer vídeo. E, assim, se eu assistir tudo, eu vou fazer vídeo. Porque, assim, tem isso, né, cara? Eu tenho que assistir tudo pra eu poder criticar. Então, assim, eu não consegui assistir até o final. Eu assisti só até a metade. Eu dropei da série. Mas, se eu conseguir, se eu tiver estômago aí, ou então pode demorar bastante. Mas, se eu tiver interesse aí, eu faço um vídeo depois lá na frente falando sobre a série em si. Mas aqui tá vendo que o autor tá meio preocupado aí, né, cara? Com o desempenho da série, clamando os fãs aí pra maratonarem. E, bem, abri esse parênteses e agora eu vou voltar sobre o Senhor dos Anéis aqui pra falar sobre o tweet, né, cara? Que ele fala aqui, mas eu não vou nem precisar refutar porque ele já foi refutado nos próprios comentários com os fãs aí indignados, né, cara? Os fãs do Senhor dos Anéis. Porque nenhum fã que gosta realmente das obras de Tolkien iria se sentir confortável falando dessa maneira do Silmarillion. E aqui, as pessoas falaram o seguinte, espere, você está falando mal do Silmarillion? Esse é literalmente o meu livro favorito de todos os tempos. Se você está dizendo que o Rings of Power não vai seguir o Silmarillion, estou fora. E aqui ele, definitivamente não desrespeitando o Silmarillion. Oh, tá bom, não, não desrespeitou não, né, cara? As pessoas aqui vão mostrar que ele desrespeitou. E assim, sem thread, só nesse tweet aqui, beleza? Continuando, espero que você, adulto, tenha revisto a sua opinião sobre uma das mais extraordinárias obras de imaginação do século XX. Não é para todos, o que é, honestamente. Mas um escritor de fantasia seria negligente se não reconhecesse o Silmarillion como a joia que é. Pois é, cara, tá tomando várias cacetadas, ó. O Silmarillion é o livro mais incrível que eu já li, feche com a sua calúnia. E ele respondendo assim, ó, botando a thread, então. Mas ele quer, que ele quer lacrar no tweet, depois ele quer desenvolver, entendeu? De outra forma, mas o tweet que você fez está lá, cara. E anotem, não duvido se daqui a pouco ele apagar aí esse tweet como ele já fez diversas outras vezes. Bem, você apenas garantiu que eu nunca lesse nada de você. Espero que a Amazon tenha pago muito por essa opinião. Escreveu outro aqui, usuário. Aí aqui, esse cara aqui está zoando como o pessoal está fazendo, né? Que o pessoal está, como a Amazon fez algo completamente diferente, o pessoal está colocando agora o seu próprio plot na série, né? Aí ele escreveu o seguinte, ó. Minha maior decepção com o Silmarillion foi quando o Gandalf gritou. É hora do Silmarillion! E depois montei o Battle Game Mordor. Mas também não li seu hack. Deixa eu até curtir isso aqui. Ai, cara, muito bom. Deixa eu traduzir aqui novamente para vocês entenderem que não... Parou aqui a tradução, ó. Ai, cara, tem muita gente criticando aqui, cara. Ó, esse aqui escreveu. Não se preocupe, tenho certeza que as pessoas ficaram desapontadas com todos os seus rascunhos e trabalhos experimentais que publicam após sua morte. Mas o Silmarillion é fantástico. Daí, esse aqui, ó, também do Anel, é o Gianluca, né, cara? Do Gianluca. Também foi sensacional. O Silmarillion não é uma precoela e é bastante ofensivo ouvir isso. O Silmarillion é tudo relacionado ao mundo de Tolkien. E esses anéis de poder têm apenas que usar isso e colocá-lo na tela porque há tudo. Tolkien é uma jornada. Eu quero vivê-la como está escrito. É... E é isso, né, cara? E tem os Minions que eu tô falando. O Neil Gaiman quer gerar essa treta aí e usar os lacradores aí como seus Minions pra ficar gerando engajamento pra ele. Mas isso, cara, não gera, infelizmente, a audiência que ele precisa pras séries dele, né? Mas, enfim, o fato dele chamar aqui realmente uma precoela já mostra uma falta de respeito tremenda e uma ignorância absurda. Vou mostrar pra vocês aqui pra gente finalizar a própria manchete, né, cara? Que foi lá do CBR, que fala, ó, a Serums of Power assume uma enorme história de origem. E o Silmarillion, assim, não é uma precoela, cara. Tá muito mais pra uma história de origem. E não é a história de origem de um personagem, de um grupo de personagens, de uma família. É a história de origem de um mundo de fantasia. O Silmarillion é a bíblia de Tolkien, cara. Ele representa a criação, cara, de toda a Arda. Ele representa ali o legendário de Tolkien. Então, essa obra tem um significado pra os fãs de Tolkien. E, assim, é algo como sagrado. É isso. Ele foi escrito de uma forma, realmente, pelo Tolkien, como a bíblia dele, cara. Então, assim, não tem como você olhar uma opinião rasa dessa, de chamar a Prickle de... Ah, foi ruim porque eu era adolescente e não tinha, sei lá, o Legolas dando pirueta e... Cara, é ridículo uma pessoa falar isso. Porque, assim, obviamente, tudo bem, eu entendo que essa pode ser uma leitura muito densa pra você quando adolescente. Mas existem várias outras obras de Tolkien antes de você chegar no Silmarillion. Você tem que começar aí pelo Senhor dos Anéis ou pelo próprio Hobbit, que eu sempre indico aqui. Mesmo que você seja adolescente, cara, leia o Hobbit. Se você não é acostumado muito a ter uma leitura, a ler bastante livros, comece pelo Hobbit, que é uma leitura mais suave pra você. Você vai gostar mais. Não ligue o pessoal falando que é livro de criança, que é livro infantil, etc. Não. É um livro sensacional que vai te ambientar muito bem pra esse universo. E a principal obra, claro, o Senhor dos Anéis, que adolescentes, sim, vão gostar demais quando lerem aí o Senhor dos Anéis. Mas, porque é simplesmente uma obra fantástica. Então, o Silmarillion é realmente uma obra pra você ter contato depois que você já foi introduzido ao mundo aí de Tolkien. E também que você já tem um amadurecimento como leitor. Não é assim, ah, uma pessoa vai começar a ler livros hoje em dia e vai pegar e vou ler o Silmarillion, sacou? Não é algo que vai funcionar muito bem. É, pelo menos na minha visão. Mas isso, de forma nenhuma, justifica você deturpar essa história pra colocar na série, pra transformar essa história em uma história teen, entendeu? Ah, vamos fazer uma versão teen do Silmarillion. Cara, é simplesmente patético. Mas, enfim, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. E agora eu quero saber o que vocês pensam disso tudo. Vocês estão aí no hype pra ver essa série aí, que é a história que Tolkien nunca escreveu, pra essa versão teen de o Silmarillion, como tá falando o Neil Gaiman. Enfim, comenta a opinião de vocês aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente qualquer coisa nesse vídeo. Isso também é muito importante. Quanto mais você interagir aqui com esse vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição. Então não saia daqui, se antes deixar aquele comentário pra dar aquela força e apoiar o canal. Beleza? Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho